Ah, seu amigo, o Jean, e meu ex-amigo, quer dizer, ele ainda é meu amigo, o Kony tá aqui comigo E o meu melhor amigo tá lá se trocando, porque ele tá ficando bonito pra mim O Eren agora é meu melhor amigo, ele já já tá vindo Mas antes eu queria falar que tem fanart na cara do Kony, 3 fanart E ó, seguinte, na descrição tem meu canal 2, que lá eu posto corte das lives Que também tá na descrição, tá bom? E se você gostar de ganhar dinheiro, põe meu link aí do Kawai, manda aí, vai também, usa lá meu código Você ganha muito dinheiro É, tá na descrição, e tem duas partes, 3 esse vídeo Essa daqui é a 3, tem a 2 no canal do Kony, e a 1 é no canal do meu amigo, o Ereno Então, é isso, um abraço Gian! Ai, calma que você tá me tampando, você tá me tampando, eu só não Giano, eu nem apareço no vídeo de Giano, só a cabeça aqui Engraçado aqui Puta na boca É, respondendo perguntas Gian, eu sou o Gian, esse daqui é o meu melhor amigo É meu melhor amigo, Ereno Fala aí, fala aí, se você não é meu melhor amigo Ó, ó, ó o fanart já rolando Faz fanart Fanfic Amizade Fanfic não, fanfic Já foi, tá cedo demais pra broderagem? É, vamos lá E o Kony? Eu acho que eles começaram a amizade agora Eu sou o Kony, ó o Kony Eu sou o Kony Eu sou o Kony Eu tô falando aqui, ele tem o microfone Eba, o Kony Eu sou o microfone Que legal Eu sou o microfone Eu sou o microfone Ó, Kony, ó Nossa Todos pediram pelo Kony, né? O enquadramento assim tá bom É, tá ótimo Eu também acho Eu também acho Eu também acho Eu também acho Eu paguei o cachê pra ele gravar com nós, hein? Ih, o anão tá O anão tá O anão tá no holograma É o microcone Levanta o microcone Vambora, gente Vazou o Kony Baiano Vazou Perguntas Perguntas pra ir pro meu melhor amigo O Kony é foda O que? Pro Kony Ô, caralho de Kony, hein? Vamos logo com essa porra Com esse Kony aí Tchau, galera Ó Como é conviver com o cara de cavalo Próxima pergunta é pro Gian Sou eu Por que todo mundo te chama de cara de cavalo? É Eu peguei umas perguntas ruins, né? Vamos pra última Vamos pra pergunta do Kony Que produção que arrumou isso daqui, hein? Quem foi que pegou, hein? Foi aquele cara ali, ó Foi aquele cara de boné ali Kony, por que você tem esse nome? É porque ele parece um Kony, gente Olha ali, ó Eu tenho o nome de Kony Porque Kony tem o significado de Kony, né? Que é isso Ó, que burro Ó lá Eu não sei A falta de cabelo também afeta a falta de neurônio? Porque tá difícil comunicar com ele É que bate muito o sol Não Ah, queima os neurônio com o sol Vamos pra próxima Relaxa, Kony Tá tudo bem Tá tudo bem, caraquinha Isso é especial do seu jeitinho Do seu jeitinho Você sabe bem que tá escrito nessa praga aqui? Tá escrito Ô, a mãe é minha Que é da mãe? Pode ficar com ela Ela tá em cima do telhado Vai ficar com a porra Que cara de ligar Kony, cadê meu corpo? Ah, tá aqui Que susto Algum ativo Eu não vi meu corpo Kony, se o fogo O fogo precisa de ar Pra ficar aceso Como o sol pega fogo Sendo que no espaço não tem ar? Gente, ele não sabe nem o nome dele Ele não vai saber responder isso Pelo amor de Deus Ele é burro Tenta, tenta Vem aqui Vem aqui pertinho Vem aqui pertinho Você tá perguntando coisa pra mim do espaço Vem aqui, vem aqui Eu não sou do espaço Vem aqui pertinho Vem, vem, vem Eu nem saio da muralha ainda Não sei nem como é que é isso Fala aí, fala aí Por que que não tem... Por que que... Por... Por que? Por que não pegar fogo no espaço, Kony? Por que não pegar fogo? Mas o sol... O sol é quinto? Nossa senhora! Nossa! Você escutou isso, Eric? Sai do meu programa Kony, Kony, Kony Olha lá, tem um graveto lá Pega lá com a boca pra mim Faz um favor Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu acho que agora ele que virou o cachorrinho Não tinha nada lá Tem pão? Eu tô com fome Eu só não como faz uns três dias Galera, meu fraco tá coçando Coce pra mim Gente, a galera tá fechando com fome Eu coço Eu sou que eu sou seu melhor amigo agora Eles tomam minha comida Tomam meu lugar de dormir Meninos com ando cansado O bom é que Kony tá censurando Então É, meu Deus, eu não sei se não tem nada de mim Próxima pergunta Próxima pergunta É, Eren, você anda tataqueando muito por aí? Não venha desde tataquear os tataqueadores Se você não tataqueia, não diz tataqueia aqueles que tataqueiam os tataqueadores Vamos tataquear junto com quem tataqueia Eu tataqueio, tu tataqueia, nós tataqueamos, vós tataqueai-vos Eles tataqueiam, outros tataqueamos Tamos tataqueamos Os tataqueais tataqueiam, é isso? A gente consegue... Não, ele errou Ah, não, para, eu não sei ler Eu não sei ler Ó, a última aqui Conhecemos o pai do Eren É verdade, eu conheci seu pai, Eren Eu não te contei, né? Eu vou deixar a imagem aqui Conheci o pai, eu conheci o pai do Eren Lá na minha live Ai, peguei a câmera Mas o meu pai é o Mamaco O teu pai tá vivo e ele é muquirana Porque a gente tava vendo os muquiranas e seu pai apareceu Fala o mesmo Caraca, conheceu o pai dele? Conheceu o meu? Eu não conheço meu pai Fala, galera, meu pai tá morto 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 O Cone é aleijado Ah, não, o Cone é aleijado Nossa, o Cone foi embora Meu Deus Nossa, que pena Ai, que vai ser da gente agora Vamos logo antes que ele volte Cala, que eu recebi um Prime Xisana, muito obrigado pelo Prime de seis meses Ô, Xisana Eu vou te pegar no final da live, hein Atrapalhou meu vídeo e não foi pra mim o Prime Ó, espero um de doze meses na minha conta amanhã Ó, Jean, como é ser rejeitado por todos Mesmo sendo tão lindo e perfeito Eu não sou mais rejeitado por todos Agora o Eren é meu melhor amigo Olha, olha, a gente A gente é melhores amigos E agora a gente vai pra praia juntos E a gente O Levi tá aí Por que que meu irmão tá aqui? Você vê o Levi, confia nele Sabia que fizer isso Corta isso, hein, editor Ó, eu não sei O cara entra aqui do nada Cadê a segurança? É, então, cadê aquele macaque Não, é, a produtora É uma merda É a segurança que acontece A produção de merda Mas, cadê a produção? Acho que eles esqueceram de vir, né? É verdade Por isso que ninguém trouxe água Não, estranho Eu tava até pedindo uma água ali antes Sonhei água Cadê a produção? Ó lá Ah, bagunça isso aqui, hein? Sou eu, eu sou a produção Aqui, ó Tô segurando a câmera Aqui, ó Você é o apresentador esquizofrante Não entendo por que fazem tanta carecofobia com o Tuto É mó legal Gente, não precisa ser bonzinho com ele, não, gente Ele já tá acostumado a ser maltratado Eu sou legal mesmo Eu sou legal mesmo Eu não quero isso, a galera A galera tá me deixando sem comer, gente Ó, você é casado Eu gosto de ser coisa Você acha? Ela foi o Rexona favorito dela Ah, não, mas ela é desgraçada também, né? Ela gosta de ficar mexendo no saco Se não fosse eu Ela tava ferrada Ela rouba comida Eu não falo pra ninguém Opa, falei Opa Agora falou, né? Ainda falou aqui, ó Na frente das câmeras Vou postar essa parte Pode colocar isso, editor Corta isso, gente Corta isso Corta não, corta Não falei nada, não Uma pergunta pros três Cada um de Ó Cada um da gente tem que escolher um personagem pra reviver Quem você escolheria? Eu escolheria a mãe do Cone pra ver ela morrendo de novo Fui a da mãe Ah, não Mas quem morreu? Eu escolheria o comandante Ele era o único que me tratava bem Mas ele não morreu só no mangá, galera do mangá aí O comandante só morreu no mangá? Ih, gente Ele tá vivo Eu escolheria Ele tá vivo? Eu escolheria ninguém Porque sou eu que mato todo mundo, sabe porra? Vamos escolher É, ia ser mais um renascimento pra ele pegar mais uma kill? Não faz sentido Eu acho que ele tá em busca de um frag alto Genocídio Vamos cancelar o Ellen hoje Genocídio Não vai cancelar meu melhor amigo, não Agora ele é meu melhor amigo e ele não vai ser cancelado, não Mas você apoia tudo isso? Você sabe que ele quer Eu apoio o Ellen porque ele me apoia Porque ele é meu amigo Você não leu o mangá, não, né? Eu nem sei ler É, ele não leu Manga? Manga não é aquele negócio de chupar assim, ó Não é não? Manga? Manga? E isso daqui não é manga, não? Da blusa aqui, ó Não é manga? Essa é manga? Gente, você quer uma manga? O que é manga? É dominação pro meu amigo Jean Porque ele é um colírio pros meus olhos Obrigado Olha, eu tenho um bom amigo, né, gente? Caramba, tá me cegando essa luz, tá forte? Mas Jean, lê a pergunta, caralho Seu vídeo vai ficar feita a minuto É, é, é Para o Jean Perdoa o Reiner por ter matado Perdoa o Reiner por ter matado o seu namorado, Marco Eu perdoa agora porque agora eu tenho o Eren Que é muito mais legal que o Marco Então, tá de boa Mas você não pode perdoar o Reiner, Ju, nunca Não, não, não perdoa não, não perdoa não O Reiner destruiu minha muralha O Reiner fez minha mãe morrer Ih Não, calma Nada que ele... Não, pega lá o antidepressivo dele que agora fodeu Eu quero que ele se lasque Porque ele também fez a mesma coisa Esses dois são iguais É, eu vou ter que ajudar meu melhor amigo Isso é o Fidget Spinner Última pergunta pra nós Ó, era Se o Jean tem cara de cavalo O Cone tem cara de quê? Eu não tenho cara de cavalo E agora pode responder É um cotonete Olha lá, parece um cotonete Parece uma pomba Parece... Parece que tá de capacete Parece que é um marcatão Vamos dar um apelido, cara É, 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 é definitivo Menos, Cone Microfone do Silvio Santos Cara de microfone do Silvio Santos Mas é mesmo Fala alguma coisa Cabeça Ombro e joelho Pala sua Panessa Panessa já morreu Como você e o seu Abreu Mas o meu Abreu nem tá aqui Como você e o seu Abreu Aqui não é legal Vou chupar o seu pau Gente, acabou o vídeo Corta isso, hein, editor Acabou o vídeo Um grande abraço Lembrando que tem outras duas partes, hein Tem duas Tem duas Ó, e nada do que aconteceu aqui é real A Disney contratou a gente pra fazer esse vídeo Beijo Assina a Disney Plus E me passa a conta depois Um abraço